e salve salve galera raiz game com mais um vídeo aí para vocês dessa vez aí para gente tá trazendo aí manos é uma gameplay agora com ônibus né a gente adquiriu aí lá do grupo ao tec montes é dois ônibus nele a gente comprou aquele mercedão dd lá mais novo que eles liberaram aí esses dias para trás aí e a gente adquiriu também o mod campeão invictus 1200 que é esse que vocês estão vendo aqui aí na tela de vocês beleza é o link de compra do ônibus aí vai estar na descrição da do vídeo direcionado lá para a página do ao tec mod galera recomenda em muito foda aí eu tava atrás de algumas recomendações aí para tá comprando mais alguns ônibus aí para a gente tá fazendo vídeo live no canal né eu recebi boas recomendações aí da galera aí relacionada ao tec é a entrega do mod foi bem rápida foi bem ágil aí é e é nós mano o ônibus aí ele tem skins aí Bahia Upgames né então negócio tá foda bagarai é a gente tá no mapa Eldorado mais uma vez a gente tá agora em Pariquiraçu e a viagem ali para Cananeia são 232 quilômetros é tenham atenção manos ao ronco desse ônibus velho o som desse ônibus é muito foda não só desse como do outro né mas espero que vocês curtam a gameplay aí então bora lá espero que vocês curtam raiz game tamo junto e eu fui fica aí com a gameplay galera e aí Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Acabamos. Acabamos.